A Trilogy Games parceira do canal vende produtos de Nintendo, Playstation e Xbox. Tem o melhor preço em mídias físicas do Brasil. Vende acessórios como controle, gift card e muito mais. Até Steam Deck, pra quem curte bastante aí. Temos aí o Playstation 5 com ótimos jogos. Também temos o queridinho da Microsoft aí, galera. Xbox Series X e S. E é 100% confiável. Faça uma visita. Link na descrição. E aí, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Marro. E aí, galera? Estamos de volta pra mais um vídeo no canal. E, galera, é o seguinte. Hoje estamos aqui pra testar o emulador de PSP no Nintendo Switch. O famoso PPSS-PP. Beleza? Então, ele é o mesmo esquema, galera. Se a gente acessar aqui o álbum... O mesmo esquema lá com relação ao emulador de Nintendo DS, né? Se você acessar o álbum e você procurar aqui pelo emulador já instalado... Eu tô com duas versões aqui. Esse aqui, GLE-S2. Mas todas as duas estão muito ruins. Não roda bem. O único que funcionou bem pra mim foi esse aqui, ó. O PPSS-PPGL. Esse aqui que tá funcionando de boa. Só que se eu acessar ele daqui, ele vai dar um erro e eu vou ter que reiniciar o console. Então, mesmo esquema do emulador de Nintendo DS. Acessamos aqui o TeamFoy. Deixamos ele carregar as informações do nosso Nintendo Switch. Vamos aqui em File e Browse. E acessamos aqui SDMC, que é o nosso SD Card. Então, a gente vai aqui na pasta Switch. Lembrando que geralmente os jogos eu jogo na raiz do cartão SD. Então, tá aqui o Gran Turismo. Tá o God of War. Ghost of Sparta. Os jogos que a gente vai testar. E também aqui o Pro Evolution Soccer 2014. Então, a gente vai acessar aqui Switch. Na pasta Switch. Dentro da raiz da pasta Switch, a gente tem aqui os dois emuladores. O PPSS-PPGLASS2. Esse não tá funcionando bem. E também temos aqui o PPSS-PPGL. Esse aqui tá funcionando super bem. É isso que a gente vai testar agora. Então, a gente aperta o A. A. Pronto. O emulador está carregando aí. E aqui já tá os três jogos que nós vamos testar aqui. Beleza? Lembrando, galera, que essa é a melhor versão que tá funcionando pra mim aqui. Então, você nota aí em cima do logo do PSP ali. Do PPSS-PP. Está ali a versão 1.10.3-268-G7FFC37EB7. Então, marca isso aí. Pesquisa no Google. Você consegue baixar esse emulador aí no Google. É só jogar na raiz do seu cartão SD no Nintendo Switch. E você consegue acessar ele do jeito que a gente tá fazendo aqui. Beleza? Então, assim. Os três jogos que a gente vai testar aqui. O melhor desempenho, o que tem o melhor desempenho dos três, primeiramente, é o PES 2014. Ele tá funcionando muito bem. E é que a gente vai testar aqui agora, tá? Então, pra confirmar, ao contrário do Nintendo Switch, a gente teria que apertar o A aqui. Mas como a gente já tá usando o emulador, então a gente tem que apertar o B, que seria o X do controle do PSP. Então, apertamos aqui o B. Ali eu já liguei as informações ali pra gente ver quanto que tá de FPS, como é que tá rodando o jogo. Eu baixei aqui essa... Esse jogo, ele tá na versão europeia. Então, ele só tem o idioma aqui russo e italiano. Vamos botar italiano mesmo. Vamos pular essa parte aqui de salvar. Não quero salvar, mas você pode salvar, tá? Caso você queira jogar aí um campeonato, né? Jogar uma UEFA Champions League, jogar uma Master League ou até mesmo um rumo estrelado. Então, isso aqui é bem bacana, galera. Porque aqui a gente sabe que a gente não tem PES para um Nintendo Switch. Então, tem uma forma aí bacana da gente jogar o PES no Nintendo Switch. Beleza. Eu tirei o som da música aqui pra não dar direitos autorais. Então, a gente vai iniciar aqui. Vamos botar aqui o UEFA Champions League. Amistoso. Vamos colocar aqui um amistoso entre Real Madrid e Barcelona. Aqui viu mais difícil. Cinco minutos. Botar todo mundo com a setinha boa. Botar verão. Um estádio que a gente pode colocar aqui bacana. Da Arena de Munique. Show de bola. Então, galera. É muito bacana isso aqui. Porque a gente... Todo mundo sabe aí que a gente não tem como jogar o PES. A gente não recebeu nenhum PES para o Nintendo Switch, né? Acho que poderia ter chegado algum PES. Pelo menos esses antigos aí, sei lá. Mas também não faz muito sentido para a Konami, né? Fazer... Lançar um novo... Um jogo antigo para a Nintendo Switch. Acho que não iria realmente fazer muito sentido. Então, a gente não tem. Então, a forma que a gente tem de jogar um PES aí no Nintendo Switch é através desse emulador aqui, que é muito bom. Olha só. Você percebe que a cena de entrada não trava. Está cravadinha ali, 30 FPS praticamente. O jogo desempenha muito bem no Nintendo Switch. Beleza. Vamos tirar aqui para não dar direitos autorais na música da UEFA Tipos League. Beleza. Vamos acessar aqui de... Apertando o L... Como se fosse... Aqui é o ZL3. Eu nem sei se existe esse botão no Nintendo Switch. Mas é o analógico. Você clicando ele para baixo. O analógico. Como se fosse o R3 do Playstation. Você acessa as configurações. Então, no caso do futebol, deixa o pulo de quadro desabilitado. Deixa apenas automático. E aí vai ficar bem bacana, tá? A gente não precisa ter muito pulo de quadro no futebol, até porque atrapalha, incomoda. E ele está rodando super liso. Então, galera. Cada jogo tem uma configuração específica. Então, você tem que ir fazendo os testes e vai modificando direitinho. Vou tentar fazer um gol aqui. Falta, hein? Percebe? Está vendo? Por exemplo, o emulador de Playstation 2 para o PC, ele costuma travar nessas queticinas de cartão amarelo, de comemoração de gol. Esse emuladorzinho aqui no Nintendo Switch está rodando muito liso. Até essas comemorações você consegue conferir. Olha o Benzema. Olha o Benzema. Olha o Benzema, olha. Está vendo? Roda liso, cara. Replay. Esse aí é um macetinho danado, né? Puxa para baixo, olha. 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 Mas perceba como é que está rodando liso, galera. O futebolzinho é o que roda melhor, cara. Roda muito bem. Tô de bola. Bom, agora a gente vai testar aqui o Ghost of Sparta, né? Então, eu vou habilitar aqui o pulo de quadros. Pelo menos para um. A gente vai ver como é que vai ficar o desempenho aí. Baita jogo. Esse jogo eu zerei ele ano passado. Aí jogando no emulador de PC, né? Jogo muito bom mesmo. Joguinho curto, mas bem bacana. Percebe que ele tem um desempenho um pouquinho pior do que o PES 2014, né? Mas ainda assim dá para você jogar de boa. Grados, o fantasma de Esparta, tinha tomado seu lugar entre os Olimpianos como o deus da guerra. O sangue derramado e as batalhas implacáveis o trouxeram até aqui. Ares está morto. E mesmo com a promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombravam. Grados, me ajude. Grados. Grados sabia que essa não era uma visão qualquer. Para os deuses, nada era como parecia. A visão de seu passado levou Kratons em busca de respostas. Respostas que estavam no templo de Poseidon. Profundamente dentro de Atlântida. Essa não é a coisa certa a fazer, Kratos. Era apenas um sonho. Nada mais. As visões ainda me atormentam, Atena. As visões que vocês prometeram tirar de mim. Mas essa visão, eu posso mudar. Talvez essa seja uma visão qualquer. Não há mais nada que você não saiba. Por favor. Pera que ele está mais engasgado. Por exemplo. Se você perceber que está travando muito. O que você pode fazer? Acessa o menu. Vamos em configurações. E aí aumenta um pouquinho o pulo de quadro. Vamos botar aqui para 2. Vamos ver se vai dar uma melhorada. Vamos ver. Vamos ver. Está travando bem, né? Descoloquei 3. Deu uma melhorada, está vendo? Toda hora eu aperto o analógico esquerdo. Desculpe, Lord Kratos! Espera, vou botar ele para andar aqui. Com o pulo de quadro em 3. Funciona de boa. Você pode fazer outras configurações. Você pode ir mudando aí. Por exemplo. A gente tem a questão aqui. De configuração. A gente pode mexer aqui na resolução. Por exemplo. Por exemplo. Vou adicionar aqui. O V-Sync, né? Que eu acabei que eu não liguei. Não sei como é que a gente faz a investida. Se você achar que está... Pô, está me incomodando muito. Pulo de quadro, 3, né? Vamos voltar para o 2. Vamos ver se... Porque tem gente que não gosta, né? Não sei como é que a gente faz a investida. Não sei como é que a gente faz a investida. Não sei como é que a gente faz a investida. Não sei como é que a gente faz a investida. Agora, se realmente você for tirar... Aí ele já trava. Olha como é que ele trava. Então, no mínimo, galera. Se você quer ter um desempenho bom, bacana. E ter para jogar. Você tem que botar pulo de quadro, zoom. Deixar pulo de quadro, desautomático. E botar pulo de quadro, zoom. Uma outra opção acima. Agora a gente vai no Gran Turismo. O Gran Turismo, ele é precário na situação, galera. De escolha, cara. De escolha, cara. O menu, cara. Ele trava muito no menu. De você escolher a pista, escolher o carro. Ele trava muito. Então, uma dica que eu dou para vocês. Vocês já adicionam isso aqui no 8. Porque mesmo assim, ele vai travar bastante. Tá? Você já bota pulo de quadros 8. Vamos iniciar aqui o Gran Turismo. Quando iniciar a gameplay, a corrida, até mesmo um pouquinho antes, ele roda muito liso. Então, você pode deixar no pulo de quadros 1. Tá? Você não precisa. Porque se botar no 8, vai ficar uma coisa muito ruim a gameplay. Ele roda muito bem no pulo de quadros zoom na corrida. É uma coisa que eu não consegui realmente entender. E praticamente assim. Era para ser o contrário, né? O menu era para ficar rodar liso e ter travamento na gameplay, né? Na jogabilidade ali na corrida. Mas não. Era o contrário. Bem-vindo ao mundo de Gran Turismo. Primeiro, experimenta os desafios de corrida. Olha só. Tá vendo? Aí você consegue acessar porque está com pulo de quadros em 8. Se eu pegar e acessar aqui, colocar pulo de quadros zoom, nossa, fica travando. Fica muito lento. Ó. Tá vendo como é que demora pra caramba? Tô mexendo. Ó. Até que dá pra ir. Dá pra tu selecionar, mas ele fica um pouco mais lento. Apertar aqui o X, um jogador. Ó. Como é que fica lento? Fica engasgando pra caramba. Selecionar o modo aqui. Corrida única. Vamos selecionar um carro. Tá vendo como é que ele fica lento, cara? Na seleção de pista e carro. Uma pista aqui mais tranquilinha. Eu sou muito ruim em jogo de carro, né? Ó. Olha como é que ele fica bem lento, ó. Vou deixar assim pra vocês verem. Você pode achar e fazer essa seleção no 1 mesmo, mas se você quer um pouco mais de habilidade nisso aqui, bota pulo de quadro 8, que aí você vai conseguir ir mais rápido. Mas na gameplay você pode deixar o 1 que ele vai rodar muito bem. Olha só. Ó como é que mudou. Dá essa câmera aqui que eu gosto dessa aqui, ó. Olha só. E a qualidade é muito boa. Muito bonito, ó. 60 FPS, ó. Praticamente. Eu sou ruim. Aí cai, a gente vê se conta um pouquinho. Mas olha só. Ele roda muito bem, cara. Você consegue jogar de boa. Realmente eu sou muito ruim em jogo de carro, mas... Tá rodando muito bem, assim. A parte da gameplay, né? O menu tá precário. Precário, né? O menu tá muito ruim, mas... A jogabilidade mesmo, a gameplay, o que importa? Se você quer jogar um Gran Turismo no seu Nintendo City, você consegue jogar de boa aqui, na parte da corrida. Eu sou muito ruim mesmo. Olha só. Rodando muito bem, cara. E bonito, né? Não tá aquele gráfico cheio de serrilhado, não. Pelo contrário, tá bem liso, ó. Tá bem nítido a qualidade de imagem, tá vendo? Aí agora ele trava. O menu ele tá muito... Tá travando muito. Então você tem que... A indicação que eu dou, sempre que você for pro menu, bota e pula de quadro no máximo aqui, né? A gente tem o máximo aqui, é oito. E pelo menos vai fluir um pouquinho melhor. Ó. Ainda assim fica meio esquisito, né? Ready? Mostrando o replay aí, ó. Ainda fiquei em segundo. Tá vendo como é que trava muito? Nessa parte do menu, nossa, trava muito. Eu não entendo. Eu tentei mexer aqui em umas configurações, mas não melhorou. Se eu descobrir alguma outra configuração que eu consiga melhorar essa parte aí do menu, eu trago aí pra vocês aí a solução, beleza? Tudo de bola, vamos sair aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.